MÚSICA MÚSICA Raça santa, sacerdócio real Querido, preparado, criado por Deus Criado por Deus Ele é a força pra vencer Nessa batalha eu não vou perder O resistido de poder Isso ainda tudo vai perder Seu inimigo, eu não tenho não Sou protegido pela sua mão E o inferno, sem pra mim parar As batalhas não prevalecerão Meu Deus, onde eu vou lutar Onde eu vou guerrear Com todos os meus líderes E hoje vem, na minha frente está E nunca passará Porque quem vai me ser? Meu Deus, onde eu vou lutar O motivo guerrear Com todos os meus líderes Pois bem, na minha frente está Com todos os meus líderes Quem vai me ser? Nem vai me ser? Quem vai me ser? Quem vai me ser? Quem vai me ser? O chamado Ele é a força Pra vencer Nessa batalha Eu não vou perder Vou revestir De poder O sangue da cruz Vai crescer Eu me perigo Eu não tento Sou protegido Pela sua mão Se o inferno Sem pra mim parar Não possa não prevalecer Meu Deus Hoje eu vou voltar Hoje eu vou guerrear Com todo o meu viver Eu não sei Que a minha princesa Nunca passará Quem vai me perder Meu Deus Se eu vou voltar Eu te vou guerrear Com todo o meu viver Hoje eu vou ser Que a minha princesa Nunca passará Quem vai me perder 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 Que vai me deter Oh, 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 oh